A nossa saudação franciscana de paz e bem a você que nos acompanha na série Coleção de Teologia. Sejam muito bem-vindos. O tema dos nossos vídeos, que serão uma série de vídeos, quatro vídeos, sobre Mariologia. O tema será Maria. E quem nos acompanhará nestes vídeos serão dois irmãos. Na verdade, são três irmãos teólogos. São uma mulher e dois homens. Nesta série de vídeos, será a irmã e o irmão do professor Leonardo Boff, que vai nos acompanhar. A professora Lina Boff e o Frei Clodovis Boff. Antes, porém, de nós entrarmos neste tema da Mariologia, vamos conhecer nestes dois vídeos, estes autores, a sua biografia, quem são, onde atuam, e para compreendermos depois o seu pensamento. A linha de pensamento que eles seguirão e nos introduzirão também neste tema, será dentro de um conceito popular. Maria dentro da sociedade atual. Nós vamos ver o Cântico de Maria, o Magnificat, e também um tema muito interessante, que é a Maria nas bodas de Caná. Mas vamos ver primeiro quem é a professora Lina Boff. A professora Lina Boff, ela é professora emérita da PUC do Rio. Ela ensinou teologia sistemática pastoral, mais especificamente docimática, como escatologia, sacramentária, pneumatologia e mariologia. A professora Lina Boff prestou sua colaboração na Faculdade Filosófica e Teológica dos Franciscanos aqui em Petrópolis, o conhecido ITF, Instituto Franciscano de Teologia. Ela continua dando cursos e seminários no Centro Loyola de Fé e Cultura e também na mesma universidade ela ainda leciona. Ela foi missionária no Acre durante dez anos, onde trabalhou com os menores infratores da antiga Funabem e fez pastoral nos morros da Paróquia dos Servos de Maria no Rio Comprido. Ela colaborou na equipe de reflexão teológica da CRB nacional por 13 anos e ela é pós-doutora na Faculdade Gregoriana de Roma. Assim nós podemos compreender um pouco do seu pensamento. Ela esteve diretamente trabalhando com as pessoas mais empobrecidas nos morros, com os menores infratores. E assim o seu pensamento teológico e mariano, o seu pensamento mariológico, vai muito nesta linha de pensamento da qual ela trabalhou, com os pobres, com os rejeitados da nossa sociedade, que são os menores infratores. Então ela vai pensar a sua teologia mariana neste âmbito do seu trabalho pastoral. E quem é o professor Ifrei Clodovizboff? Ele também é da Ordem dos Servos de Maria. Ele obteve a sua licenciatura filosófica em 1970. E doutorou-se em teologia pela Universidade Católica de Louvain, da Bélgica, em 1976. Ele também trabalhou muitos anos alternando a sua atividade acadêmica com o trabalho popular. Foi professor em vários lugares no Brasil, na América Latina e em Roma. É autor de diversas obras de teologia, mariologia e espiritualidade. E com o Frei Clodovizboff, nós vamos meditar um pouquinho e aprofundar o casamento de Caná da Galiléia. Vamos ver qual é a novidade que o Frei Clodovizboff vai nos trazer no seu pensamento teológico sobre Maria, dentro deste acontecimento, que é o casamento em Caná da Galiléia. Um evangelho muito conhecido, um evangelho muito meditado, que agora nós vamos pensar um pouquinho como o Frei Clodovizboff vai nos introduzir neste mistério a partir do seu pensamento também social. Maria, que esteve com o seu povo, que sofreu com o seu povo, que se alegrou com o seu povo, estava atenta às necessidades do seu tempo, dentro do casamento, nós nos recordamos que ela percebeu que faltava o vinho. E o vinho dentro do casamento, nesta época, para o povo judeu, é algo importante. Se falta o vinho, os noivos iriam passar vergonha. E dentro de uma celebração matrimonial, o vinho é a bebida principal e não pode faltar. Mas também o vinho tem um cunho teológico muito interessante, muito particular, que nós vamos também aprofundar um pouco o sentido do vinho dentro do casamento em Caná da Galiléia. A professora Lina Boff, ela vai nos introduzir dentro do Cântico do Magnífico. Ela vai pensar o Cântico a partir da sua pastoral social. Ela vai nos introduzir neste Cântico de Maria, que também é um Cântico teológico, que foi colocado na boca de Maria e que também nos fala muito neste tempo em que nós vivemos. Nós vamos então atualizar o Cântico de Maria para o nosso tempo, que também é um tempo difícil, um tempo desafiador e um tempo em que nós precisamos também da força dessa mulher que nos impulsiona, que nos direciona para o seu Filho Jesus Cristo. No próximo vídeo nós vamos entrar então dentro do pensamento da professora e religiosa Lina Boff. Ela vai nos introduzir então neste seu pensamento mariológico e também o pensamento de Maria dentro deste espaço social, dentro da nossa sociedade atual. Continue conosco e até o próximo vídeo.